Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e estou aqui com a Lentas Letras. Crianças, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos dessa semana. Será que você já se perguntou de onde vem o mel que faz parte da nossa alimentação? Como será que as abelhas o produzem? Vamos conferir! Como as abelhas produzem mel? As abelhas, assim como as formigas, são seres sociais, onde cada um tem o seu papel. A rainha, o zangão, as operárias. E são as operárias que têm como função coletar o néctar. Na coleta, elas o armazenam em seu estômago. E no transporte do néctar até a colmeia, o corpo das abelhas libera substâncias que vão transformando o néctar. Quando chegam à colmeia, depositam o néctar em compartimentos, os chamados pavos de mel, que são estruturas de cera construídos por elas. Mas, para que o processo seja completo, elas precisam retirar o excesso de água contido no néctar, para que o alimento tenha um tempo de duração maior e não estrague com facilidade. Para isso, elas batem as asas para secar a água. A mistura vai, então, se transformando em uma calda espessa, rica em minerais, carboidratos, açúcar e vitaminas. Pronto! Temos o mel produzido pelas abelhas. A abelhinhas e as abelhinhas estão todas prontinhas Pra ir para a festa, nos uniques unem, lá vão pro jardim, brincar com a cravina, falsar com o jasmin, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Abelha, rainha, está sempre cansada Embora da pancinha E não faz mais nada Nos uniques unem, lá vão pro jardim, brincar com a cravina, Valsar com o jasmin, da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa Da rosa pro favo e de volta pra rosa Venham ver como dão mel as abelhas do céu Venham ver como dão mel as abelhas do céu Olá crianças, tudo bem com vocês? Hoje vou contar pra vocês uma história chamada O Caso do Favo de Mel E é mais ou menos uma investigação Essa história é do Milton Célio de Oliveira Filho Ilustrações da Taline Chuba e a editora Brinkbook Ao voltar para casa depois de um dia de labuta A abelha descobriu que o amigo do alheio fartara-se do seu mel Surpresa, pediu ajuda à Vespa Tinha de encontrar pistas do gatuno No meio do zum 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 zum, o bicho da goiaba pôs a cara pra fora Pra mim, quem fez a bagunça tem asas bem coloridas Epa! Exclamou a Vespa Vamos chamar as falas A borboleta Dona abelha Eu nem sei onde é a colmeia Fique de antenas ligadas Quem anda em nuvens devorando a paisagem? Aquele que está sempre com fome Suspirou a mosca Só pode ser o gafanhoto Confesso que como não tenho problemas com a balança Às vezes eu exagero no lanche Mas nem por isso quero ser visto como uma praga Nem aqui, nem no Egito E digo, cuidado com quem finge fazer uma prece Céus! Falou o besouro Vamos ver... O louva a Deus Isso é tudo mito Não sou tão bom quanto pregam E doce nem é o meu negócio Só há um tipo com pinta de quem tem culpa no cartório Para tirar isso a limpo Sussurrou a libérula É bom encontrar... A joaninha Pintas? Não me faltam Mas não sou de pintar o sete Quem anda de galho em galho Mostrando a cauda peluda? Pelo visto... Guizalhou o grilo O espertalhão é... O esquilo Nozes e avelã São tudo o que eu quero para passar o inverno Mel? Nem no café da manhã Eu não fico por aí na flauta Brincando com as flores Ih... Soltou o periquito Se não é... O colibri Pois sim A minha vida já é doce Tiro o néctar das flores E não perco a cabeça Por um grão de açúcar Opa! Zuniu o mosquito A dica Aponta para A formiga Ora, ora Isso é intriga Ganho dia com o meu trabalho Não ando por aí Com pula-pula nas patas Hum... Zumbiu a mutuca Temos de ouvir A pulga Meu cardápio é outro Só não conto isso Para não assustar as crianças Tirando a coceira que eu causo nos encautos Não passo a vida destruindo casacos Opa! Disparou a barata É hora de procurar... A traça Verdade! Muitos lhe acham um traste Mas não tenho como caso Somente o velho carvalho Que vive espalhando suas bolotas Pelo chão dessa floresta Pode dar fim ao mistério O carvalho Vamos logo ao assunto Quem causou a confusão Está atrás do meu trono Com focinho rambuzado E aqui vai um aviso Cuidado com o seu abraço O urso Sinto muito meus amigos Mas que culpa tenho eu? Só um urso de pelúcia Resiste a um favo de mel Vamos para o nosso quiz Hoje o nosso quiz vai trazer dois alimentos produzidos pelas abelhas Vamos para o primeiro? Encontre a palavra Na imagem nós vemos o mel que é um alimento produzido pelas abelhas Vocês têm três alternativas Coloca o dedinho na tela Vamos procurar onde está escrito a palavra mel Nós temos três alternativas E só uma delas está escrito a palavra mel Tente encontrar Tempo para vocês Muito bem Conseguiram encontrar a palavra? Resposta na tela Mel Alternativa 3 Mel Vamos para o próximo alimento Na imagem está aparecendo Uma geleia real Que é um dos alimentos produzidos pelas abelhas Vocês têm também três alternativas E vão tentar encontrar Onde está escrito Geleia real Tempo para vocês Coloca o dedinho em cima e vai falando Geleia real Para tentar encontrar Tempo para vocês Muito bem Muito bem Resposta na tela Alternativa número 2 Geleia real Parabéns Curiosidades sobre as abelhas Sabe crianças Eu estava lendo uma matéria Sobre as abelhas E eu achei bastante interessante Para compartilhar com vocês Vocês sabiam que as abelhas Da espécie melífera Enfrentam o vírus Assim como nós estamos Enfrentando neste momento? As abelhas que são afetadas Pelo vírus Elas praticam A quarentena Elas entram Em um tipo de isolamento social Se afastando Do restante Das outras abelhas Imaginem só Se essa abelhinha Infectada Voasse de flor em flor E estivesse em contato Com as demais abelhas Ela passaria Para todas as outras E logo a comér Estaria toda doente As abelhas Já aprenderam como fazer Será que podemos Nos inspirar nelas E pensar na nossa responsabilidade Para manter a saúde coletiva? Bom, crianças O Além das Letras Vai ficando por aqui Na segunda-feira Nós estamos de volta Um grande abraço Para vocês E até lá Olá, pessoal Tudo bem? Vamos começar O desafio do dia Eu já vou perguntar Para vocês Se vocês conseguiram Completar aquela lista Sabe por quê? A minha amiga me ligou E ela disse Que está vindo aqui buscar Eu fiz a minha lista Mas não tenho muita certeza Se ela está correta Vamos conferir? Então, olha só A lista que eu montei Confiram com a de vocês E se eu fiz alguma coisa errada Já gritem daí Porque eu preciso corrigir isso Antes de entregar a lista Para ela Tá bom? Então, vamos lá O canguru Nas minhas investigações Eu descobri Que ele é Da Austrália Originário da Austrália O urso polar Do círculo polar Ártico Principalmente envolvendo Ali a região da Dinamarca Na Groenlândia Noruega Rússia Estados Unidos No Alasca E Canadá O pinguim Eu registrei aqui Que ele é encontrado Nas águas do sul Do Atlântico Do Oceano Atlântico E do Oceano Pacífico O dragão de Komodo Esse vem da Indonésia O ornitorrinco Também é da Austrália O panda Da China O tigre Siberiano Da Coreia do Sul O bisonte Da Bielorrússia O unicórnio A Pro descobriu Que ele é da Escócia A Ararazul Do Brasil A Sucuri Também aqui Do nosso país E a Capivara Também é Do Brasil E aí Acertei? Conferiu aí Com a sua lista Também? Ótimo Então Já vou mandar mensagem E despachar A lista Para ela Rapidinho Agradeço Muito Pela ajuda Viu? Depois Vocês podem Com os professores De vocês Descobrirem Onde ficam Esses locais Investigarem O mapa Do mundo Aí Descobrindo Cada lugarzinho Desse E viajarem Para lá Na sua Imaginação Com as suas Descobertas Então Agora Vamos descobrir Também Mais um pouquinho Com o mundo Dos insetos Pode chegar Everton Fala Galerinha Dos saberes Em casa Tudo bem Com vocês? Espero que estejam Bem e com saúde Vim aqui Mais uma vez Para tirar Algumas dúvidas Que vocês Têm Sobre Os insetos As curiosidades De vocês Vamos lá? Primeira pergunta Pergunta da Laura Fala pra gente Laura Qual que é a sua dúvida? Meu nome é Laura E a minha pergunta Para os saberes Em casa É Por que que os grilos Fazem Cri 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 Aguarda a resposta Beijos Bacana Olha só Laura Que legal Esse barulho Que os grilos Fazem Na verdade É por causa Das asas Deles Eles ficam Vibrando As asas E conforme Essas asas Vibram Elas emitem Som Eles fazem Eles fazem Isso Como um Mecanismo Para atrair Para chamar A atenção Das fêmeas Para eles Acasalarem Respondido Laura Perfeito Muito boa Sua pergunta Vamos para a próxima A próxima pergunta É a do Marcos Antônio Fala aí pra gente Marcos Qual que é a sua dúvida? Oi O meu nome é Marcos Antônio Eu sou do terceiro ano B Estudo na Castro Alves E a minha curiosidade É saber Qual que é O maior besouro Que existe Olha só Que legal Marcos Aqui no Brasil A gente tem Um besouro Chamado Lenhador Titã Ou Titânio Em algumas referências Você vai encontrar Com esses dois nomes Ele pode chegar A medir Dezessete centímetros De comprimento Ele é da família Dos Cerambicídios Aqueles besouros bonitos Com aquelas antenas Grandonas Então esse daí Ele é bem forte Ele é chamado De Lenhador Ele tem esse nome Popular Porque ele consegue Cortar galhos Bem grossos De árvores Certo Marcos Adorei sua pergunta Muito legal Vamos para a próxima Próxima pergunta É a do Bernardo Fala aí pra gente Bernardo Qual que é a sua dúvida? Oi Meu nome é Bernardo Sou do terceiro ano A Da escola Geraldo Evans E eu vou falar Uma pergunta Sobre o besou Hércules Por que tem aquela Pinça enorme É na frente dele Uma pinça gigante Tchau Olha que legal Bernardo Bacana Boa pergunta Aquela pinça Aquela estrutura Do corpo dele Para diferenciar Qual que é o macho E qual que é a fêmea Então no besouro Hércules Aquela estrutura É o macho Então isso é importante Porque também Ele vai utilizar Como um mecanismo De ataque Para atacar Outros machos Para ele conseguir Acasalar com as fêmeas Então É utilizado Aquela estrutura É para diferenciar Qual que é o macho E qual que é a fêmea São os machos Que tem aquela Pinça grandona E ele usa aquilo Para disputar Com outros machos Uma fêmea Respondido Muito boa Sua pergunta Obrigado Vamos para a próxima Nádia Eu queria Eu sou do quarto ano E da professora Vilma Queria saber Qual a força da formiga E quanto peso Ela poderia carregar Muito boa Pergunta Olha só A formiga Pode não parecer Né Por causa daquele Tamanhinho Pequeno Que ela tem Ela consegue Suportar Até 10 vezes Mais do que O seu próprio peso Vou dar um exemplo Para você Vamos imaginar A formiga saúva Elas são bem maiores A formiga saúva Ela suporta Até 15 vezes Mais o seu peso Corporal Se a gente Fosse fazer Uma comparação Do tamanho Da formiga Com o nosso Ela conseguiria Levantar Aproximadamente Uns 60 70 quilos Muita coisa Né Então elas são Muito fortes Muito fortes Vamos lá Para a próxima Pergunta Próxima pergunta É da Larissa Fala aí Para a gente Larissa Qual que é a sua dúvida Oi meu nome é Larissa Do terceiro ano E eu queria saber Por que os piolhos Se alimentam de sangue Muito bom Olha só Assim como os insetos Outros artrópodes Né Eles se alimentam De sangue Porque isso Precisa acontecer Para ele continuar O seu ciclo Reprodutivo Então geralmente Esses insetos Ou artrópodes Que são parasitas Né Que se alimentam Que dependem De outra espécie Para se alimentar Eles tem esse hábito Né Que a gente chama De hematofagia Que é o hábito De se alimentar De sangue Isso acontece Com a pulga Acontece Com o barbeiro Acontece Com os mosquitos E acontece Com outras espécies Que a gente pode Encontrar no ambiente Respondido Larissa Boa pergunta Muito obrigado Vamos para a próxima Próxima pergunta É da Maria Eduarda Fala aí para a gente Maria Eduarda Qual que é a sua dúvida Professora Eu quero Meu nome é Maria Eduarda Evangelista Mustafa Eu quero saber As borboletas O que elas comem E quanto tempo Elas vivem Olha só Muito interessante Também Né Então vamos lá As borboletas Elas têm Hábitos alimentares Em diferentes Estágios de vida Então quando ela Lagarta Ela se alimenta De folhas Né De frutas Que ela encontra De frutos Quando ela sofre Metamorfose Né E se transforma Na borboleta Geralmente Ela tem O hábito alimentar De coisa mais líquida Então elas se alimentam Do néctar Das plantas Certo Em relação Ao tempo de vida Também tem Uma variação Uma variedade Muito grande Por conta De cada Espécie De borboleta Que existe Então tem Borboletas Que conseguem Sobreviver 30 40 dias Outras Borboletas Vivem no máximo 2 dias Certo Porque a gente Precisa entender Que essa fase É a última fase De vida dela A fase Que ela leva Um tempo Maior Que ela vive Mais É a fase De lagarta Quando ela se Transforma Na borboleta É só Para gerar Descendentes É só Para se Reproduzir Respondido Maria Eduarda Muito obrigado Pela sua Pergunta Também Vamos para a próxima A próxima Pergunta É do Murilo Fala aí Murilo Para a gente Qual Que é a sua Dúvida Meu nome é Murilo Gustavo E a pergunta Que eu tenho É se um grilo Pode comer Mais de uma Folha inteira Olha só Que bacana Murilo Pode sim Os grilos Eles são Predadores Vorazes Eles atacam Plantações Eles tem preferência Por gramas Por gramíneas Então eles se alimentam Muito Durante o dia Todo Então eles conseguem Comer aí Até 3 4 vezes mais O peso do seu corpo Durante o dia Respondido Murilo Muito boa Sua pergunta Também Bacana Vamos para a próxima Pergunta Próxima pergunta É a do Matheus Fala aí Matheus Para a gente Qual que é a sua Dúvida Eu quero saber Sobre as baratas Que mudam de cor Olha só Que legal Então vamos entender Um pouquinho Quando a gente Encontra alguma Baratinha Que tem uma Coloração diferente Geralmente mais clara Branca Ainda não é A barata Adulta É uma Fase de vida Da barata Certo Então as ninfas Que são chamadas Essas fases Esses estágios Elas vão apresentar Coloração diferente Da baratinha adulta Tá Mas não tem Baratas De cores diferentes Elas tem uma Variação Naquela tonalidade De marrom Às vezes vão ser Mais escuras Às vezes mais claras Mas não tem Mudança de cor Essa cor Mais clara É um estágio De desenvolvimento Da barata Respondido Matheus Boa pergunta Também Bacana Vamos lá A próxima questão A próxima pergunta É a pergunta Da Alícia Fala pra gente Alícia Qual que é a sua dúvida Oi professora Eu queria saber Se a formiga Tem um intestino Só isso Olha Legal Então vamos lá Todo animal Que tem boca Né E tem lá O bumbum Por onde o alimento Vai sair Ele tem um sistema Digestório completo Tá Então a formiga Ela tem Estômago Ela tem o esôfago Então ela passa O alimento Ele passa Por todos os processos De digestão E olha só que legal A formiga Ela tem dois estômagos Um estômago Que ela vai Fazer a digestão O processo de digestão Dela E um outro estômago Que ela vai Armazenar o alimento Pra levar pro formigueiro Pra servir De alimento Pra outras formigas Interessante Né Olha só como ela Pensa naquelas Que ficaram lá na colônia Lá na Lá no formigueiro Boa pergunta Alícia Muito obrigado E a última Pergunta É a pergunta Da Micaela Fala aí pra gente Micaela Qual que é a sua dúvida É professor Albert É professor Eliane Eu sou a Micaela E a minha pergunta Sobre os insetos É qual a maior deles Aqui no Brasil Tchau Olha só Legal também Interessante Bom Aqui no Brasil A gente tem Várias Ordens Vários tipos de insetos Que tem tamanhos Consideráveis Então a gente pode ter Mariposas Existem mariposas aqui Que tem 30 centímetros Da ponta de uma asa Até a outra Besouros A gente tem besouros gigantes Besouro Hércules Besouro Titã Com tamanhos bem grandes Quase 20 centímetros De comprimento De 17 a 20 centímetros A gente tem o bicho pau Que é aquele bicho Que parece um galho De árvore Tem bicho pau Que tem mais de 40 centímetros De comprimento Então a gente não pode Atribuir Esse prêmio Tamanho Pra um só Porque tem vários Que tem esses tamanhos Diferenciados Ok Muito obrigado Pela pergunta Micaela E se você Se a sua questão Que foi enviada Ainda não foi respondida Fique atento Nos próximos vídeos Que a gente vai Respondê-las Ok Muito obrigado Por estarem aqui Mais uma vez E estou adorando Responder as perguntas De vocês Beijo turminha Até a próxima Viu só O tema de hoje Além de tratar Sobre algumas questões Que tem tudo a ver Com o momento Que nós estamos passando Por causa do aumento No número de casos Do Covid Ele também Vai nos ajudar A pensar Sobre algumas formas De combate Às doenças Temos como Nos prevenir De muitas coisas Que acontecem À nossa volta Então é por isso Que vamos falar Hoje sobre doenças Sobre as questões De transmissão Os vetores Dessas doenças E para que vocês Possam começar A pensar Sobre isso Eu vou compartilhar Aqui a minha tela Com vocês E nós vamos Juntos Analisarmos O ciclo De uma doença Vamos lá Então presta Bastante atenção Em cada etapa Que eu vou te mostrar Então olha só O que a Pro vai mostrar Aqui nós temos Um esquema Mostrando O ciclo De desenvolvimento Desse mosquitinho Danado Que causa Um problema Grande Em toda a população Esse mosquitinho É o Aedes aegypti Causador Da doença Que nós conhecemos Com o nome De dengue Então como todos Vocês já sabem Os ovos Desse danado Mosquito Ele vai Se reproduzir Aqui nós temos Os ovinhos Dele Que se desenvolve 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 E precisam Para chegar No mosquito Adulto Desse componente Que está aqui Olha a bagunça Que a Pro fez Precisa De água Parada Então se eu não Tenho água Parada O que vai acontecer Aqui no nosso Esquema É que sem água Parada Tiramos a água O mosquito Também vai Desaparecer E aí Ele não consegue Transmitir mais O agente Causador Da dengue Porque o mosquito Não é o mosquito Que causa Ele transmite Ele tem Dentro do seu corpo O agente Causador E aí Quando ele Nos pica Ele vai Deixar Esse Danado Desse vírus Dentro do nosso Corpo E ele vai Causar a doença Então se eu Não tenho O mosquito Eu não Vou ter A doença E para Combater O mosquito Para tirar Esse danado Do nosso Ambiente O que nós Precisamos fazer? O que vocês Acham que nós Precisamos fazer? Precisamos Eliminar Todo o Foco De água Parada Não é isso? Então a gente Tira aqui A água Parada Certo? Então quando nós Analisamos o ciclo De uma doença Nós precisamos Entender O que provoca A multiplicação Desse agente Transmissor Ou do agente Causador No caso aqui Que eu estou mostrando Para combater Esse ciclo Se eu tiro A água Parada Eu elimino O mosquito E aí O agente Causador Da doença Não tem Onde se desenvolver Também Tá bom? Então espera um pouquinho Agora que a Pro já volta Então nós temos Alguns seres vivos Que são Transmissores diretos Da doença Outros que são Intermediários Nesse processo É por esse motivo Que no caso Do covid Nós ouvimos Falar o tempo Todo Na necessidade Das medidas De proteção Mas será Que todas As pessoas Já entenderam Isso? Já conseguiram Compreender Que o vírus Passa de uma Pessoa Para outra? Acho que não Né turma? A gente Infelizmente Continua vendo Pessoas Aglomerando Né? Confraternizando-se Num momento Tão difícil Não usando Máscara Se eu estou Sem máscara E o vírus Está comigo Quando eu falo Eu já estou Transmitindo esse vírus Para as outras Pessoas E no meu Organismo Ele pode não Causar sintoma Nenhum Então eu nem sei Que estou Contaminada Mas no corpo De outras Pessoas Ele pode Causar Um grande Estrago Inclusive Levando a Pessoa A morte Então todos Esses cuidados São muito Importantes Para combatermos Covid E combatermos Também Outros Ciclos De doenças Que dependem Diretamente Do nosso Comportamento Quando a doença Acontece No mundo Todo Ela recebe Um nome Quando é algo Que acontece Apenas Em uma Região Ela recebe Outro Nome Mas para Não confundir E você entender Tudo direitinho Observe a imagem Que eu vou Te mostrar Então nós Temos aí Exemplificado Um mapa Com uma Doença Hipotética Tá bom Considerada aí Uma epidemia Depois nós Temos um Outro Mapa Com uma Doença Hipotética Considerada aí Uma Endemia E uma Terceira Situação Com um Mapa Sendo considerado Uma doença Hipotética Chamada de Pandemia Qual a Diferença Que vocês Conseguem Perceber Nos Três Mapas Olha Direitinho Compare Esses Três Mapas O que você Acha Que eles Têm De Diferente Conseguiram Perceber Alguma Coisa Sim Não Talvez Então observe Na tela Compartilhada Agora O que eu Vou Te mostrar Então Agora Vamos ver Se vocês Perceberam Direitinho Essa Distribuição Nesse Primeiro Mapa Nós Temos Aqui Uma Doença Hipotética Tá Bom Ela Aconteceu Nessas Regiões Que estão Coloridinhas Aqui No nosso Mapa Então Quando Nós Temos Essa Doença Acontecendo Prejudicando As Pessoas Em Algumas Regiões Algumas Regiões Mas Essas Regiões Estão Em Diferentes Locais No Mundo Nós Dizemos Que Ela Pode Ser Uma Epidemia Agora O Outro Mapa Que a Pro Mostrou Vamos Ver A Diferença Olha Só Vou Apagar Aqui O Que Eu Anotei No Anterior Para A Gente Não Confundir Opa Pronto Aqui Nós Temos Uma Doença Mas Ela Não Está Espalhada Em Diferentes Locais No Mundo Ela Está Concentrada Em Uma Região E Apenas No Nosso País Então Nós Dizemos Que Ela É Uma Endemia Certo Então Nós Temos Aqui Uma Endemia É A Mesma Coisa Quando Nós Falamos Em Espécies Endêmicas Uma Espécie Endêmica É Que Ela Acontece Ela Sobrevive Só Em Uma Região Então A Endemia Refere-se A Uma Doença Que Contamina E Prejudica As Pessoas Em Uma Única Região Certo Agora Vamos Ver O Próximo Olha O Que Acontece Nesta Imagem É Diferente Da Anterior Das Anteriores Que Eu Mostrei Duas Nesse Caso Aqui Nós Temos Uma Doença Sendo Espalhada Em Todo O Mundo Não Tem Nenhum Cantinho Do Mundo Que Não Tenha Essa Doença É O Que Nós Estamos Passando Representa Uma Pandemia Então A Pandemia É Quando Eu Tenho A Doença Sendo Espalhada Pelo Mundo Todo Conseguiram Diferenciar Anotaram Direitinho Então Agora Espera Um Pouquinho Que A Pro Já Volta Viu Só É Por isso Que Vocês Ouvem Falar O Tempo Todo Sobre A Pandemia Causada Pelo Covid Pandemia Pandemia É Uma Doença Que Se Alastrou Por Todo Mundo Então Pandemia Porque Ela Acomete As Pessoas Do Mundo Todo E É Sobre As Doenças Que Nós Vamos Investigar E Trazer As Informações Para O Nosso Desafio De Hoje A Pro Quer Que Vocês Investiguem O Ciclo De Alguma Doença Vocês Podem Escolher Essa Doença Ou Porque Vocês Já Ouviram Falar Ou Porque Vocês Têm Curiosidade Em Saber Algo A Respeito Dela Então Olha Aí A Nossa Síntese De Hoje Vocês Vão Investigar O Ciclo De Alguma Doença Mas Essa Doença Ela Precisa Ser Transmitida Por Algum Ser Vivo Tem Que Ter Ou Uma Transmissão Direta Ou Eles Estarem Atuando Como Vetores Nessa Transmissão Os Professores Podem Ajudar Vocês Investigando De Que Maneira Que O Nosso Comportamento Interfere Para Atrair Alguns Seres Vivos Causadores De Doenças O Livro Por Exemplo Traz O Rato E Nós Sabemos Que O Rato Ele Está Associado A Algumas Doenças Bem Graves Mas Que O Nosso Comportamento Também Interfere Tenho Certeza Que Essas Discussões Vão Ajudar Bastante O Que Nós Vamos Conversar A Semana Que Vem Então Façam Todos Os Registros Com 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 Bastante Dedicação Excelente Final De Semana Se Cuidem Porque A Pandemia Está Muito Forte Precisamos Nos Proteger Mais Do Que Nunca E A Semana Que Vem Eu Estou Aqui A Sua Espera Tchau Tchau Tchau